Mostrando as comprinhas que eu fiz no São Paulo Anime Fest e também os artistas, caso alguém queira comprar também. E óbvio, por causa disso, em breve teremos socando figurinha no meu armário novo também, já que vocês tanto pedem esses vídeos! Começando pelas fanfics, temos aqui a Aurora e Elza, e também Fiona e Cake e Simon. Esses daqui são da Júlia Chiliano, ou Cintas Ten, eu nem entendi se é a mesma artista, ou dois, mas de qualquer jeito, sigam aí. Enche tanto o saco do Bia Buzana, que finalmente ele fez aqui um printezinho de Bluie, cara, muito grande. Isso aqui vai ficar tão lindo no meu quarto, aí eu peguei também figurinha. Ai, que pedico. E aí, gente, vocês estão gostando dos novos jogos de Pokémon? Pokémon Scarlet e Pokémon Violent? Meu paixão! Nossa, a voz falou pra caralho. Aí também ganhei esse Gumbaté aqui de brinde e uns Kiwi. Era cinco, mas eu dei dois de presente pra amiguinhos, e aí. Peguei aqui também dois adesivinhos de The Ghost and Molly Magui, mas não tem o arroba da artista, só sei que tava do lado de Bia, então eu tô mostrando junto, e aí. Eu escolho Kengar, por opção do meu Pinto Emo. Essas aqui são de Dead Printez, eu peguei de presente pra uma amiga minha, e eu ganhei esse daqui de brinde. Beba água para ficar 100%, tá calor pra caralho, é bom vocês realmente beber? E minhas épocas de otaku fedido, que eu era viciada em Fair Tale, viu? Finalmente agora tem uns adesivinhos aqui pra, enfim, lembrar dessa época medonha. De bônus, peguei aqui umas figurinhas de Aranha Verso e de Gimão. E esse print é da linda da Gwen. Todos esses daqui são de Mal Clemente Artists. You can believe anything. Esse aqui eu não lembro artista porque era de um coletivo, mas, enfim, é muito bonitinho, ganhei de brinde. Peguei também aqui um marcadorzinho de página de gatinho, que eu peguei branco pra tentar lembrar Ghost, e esses daqui são de Meow Meow Art. Nossa, minha dicção tá linda, né, gente? Ele brilhou, ele tem gosto. Peguei também alguns adesivinhos de Spydaddy's e Pokémon, e esses daqui são de Gemini. Nossa, quase não dá pra ler a bagaça aqui, ó. É o holográfico de estrelinha. Da Giovanna Campos, eu peguei esse chaveiro gigante e muito lindo de Lumet, que eu não tinha pegado na F. Peguei também algumas figurinhas da Brandy, a Barbie depressiva. Minha vibe nesse momento, inclusive. Como já é de pressa também, em todo evento eu pego alguma coisinha de Pumpkat Studio, e eu tô muito feliz aqui com os adesivinhos de Miraculous, que tem todos os heróis praticamente, e principalmente é a melhor heroína de todos, a minha menina. Eu faço cosplay dela, tá? E aqui temos também figurinhas do Jovem Titã Zubom, que esse daqui é o clássico lindo, bonito, mito. Ó, ó, brilha, brilha bonito. E ganhei aqui uns gatinhos, uns de brinde e mais gatinho. Esse aqui quase que a Kallis me roubou, aquela danada. Por último, temos aqui este mini print de Aranha Versa, que eu peguei aqui da Camis Draw, e também este daqui, né, de The Owl House, também que é mini print, que foi desta artista aqui. Enfim, essas foram as minhas comprinhas desse evento, e em breve vejo vocês ainda socando figurinha no meu armário. Acho que a gente tá na parte 8, deve ser. Enfim, em breve nós gravamos. Bye! E aí